Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Belém registrou mais de 90 casos de pessoas desaparecidas somente este ano. Altas temperaturas afetam principalmente quem utiliza os coletivos. Belém e localidades próximas deixarão de exibir o sinal analógico no dia 30 de maio de 2018. Alimentos terão mudanças na composição para reduzir a quantidade de sódio. Aplicativo mapeia pontos de vendas de açaí aqui em Belém. Restos de alimentos podem virar biocombustíveis. E na entrevista de hoje vamos falar da saúde do homem. Hoje é terça-feira, 15 de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de pessoas desaparecidas. Desde o início deste ano, a região metropolitana de Belém registrou mais de 90 ocorrências de desaparecimento de pessoas. 70 já foram finalizadas com as localizações dessas pessoas. Porém, 19 permanecem em aberto, o que causa sofrimento à família. Ela desapareceu do tomo do Jutaí, ele estava tomando banho. Aí eu cheguei lá, ela me enxergou, veio, mandou o meu filho Rodrigo vir. Aí o Rodrigo veio, aí eu comprei o refrigerante, dei para ele tomar metade e levar a metade para ela. Quando ele chegou lá, não encontrou mais ela. Eu acho que ela viu eu ir para o bar comprar o refrigerante com o Rodrigo, ela pensava que eu já ia embora. Só que eu entrei no boi, acho que ela deve ter passado. Porque quando o Rodrigo chegou lá na beira que chamou por ela, não estava. Esse é o relato de seu Rui, da última vez que viu a filha. Joselene tinha apenas 11 anos de idade. Seu desaparecimento se transformou em uma intensa busca para a família. Por água, passava a semana toda rodando de voadeira, de lancha, barco, todo mundo procurando. O corpo nunca foi encontrado e ela foi vista em Quaraci. Em novembro ela desapareceu, dia 18 de julho. Quando foi em novembro, foi uma moça de Quaraci, que os parentes dela são lá de Sônia. E ela procurou saber se já tinham achado a menina. Aí disseram que não, não. Aí eu sei onde ela está. Aí deixou o endereço para mim. Era para mim estar no dia 9 de novembro lá. Aí eu fui. Lá na casa dela, chegou lá, ela me levou na casa da mulher. Puxei a foto e mostrei. Ela disse assim, não, não é essa aí. Eu disse assim, era uma branca. Eu disse não, a menina, a Simone, disse que era morena. E é essa aqui. Só que a menina também dizia que não era. Hoje, o seu Rui, a família e a polícia divulgam este retrato de como estaria a Joselene aos 36 anos. Foi feito um envelhecimento, né, desde quando ela era, naquela época, que ela desapareceu. Aí está com o cabelo alisado e está com o cabelo normal dela. Eu peço para quem souber que vê essa foto, souber, que me ligue. Meu número é 8109 3022. O envelhecimento do rosto dos desaparecidos é um trabalho que contribui com o sucesso das buscas. Com a divulgação que a imprensa está dando de caso de desaparecido, nós temos uma demanda justamente nesse sentido de que pessoas que há muito tempo desapareceram, digamos, quando eram crianças e que a família tem certeza absoluta que não estão mortas, que há uma possibilidade muito real de estarem vivas, A gente encaminha para o setor competente de papiloscopia que eles fazem um envelhecimento facial baseado nas fotos anteriores daquela pessoa e mais os traços da família para que se chegue aproximadamente como essa pessoa estaria hoje. O maior índice de pessoas desaparecidas são idosos com Alzheimer, depressão e outros problemas de saúde mental e jovens usuários de drogas. E a primeira suspeita de desaparecimento deve ser comunicada à polícia. A partir do momento em que você não consegue um contato com eles, começa a fazer via telefone, WhatsApp e internet e tudo mais, e nada disso é, não consegue localizá-lo, acende a luz para que você comece a tomar as primeiras providências e você pode ir imediatamente a uma delegacia. Então o prazo que vai pode ser 20 minutos, meia hora, duas horas, isso é de cada caso para que você contate seus familiares, pessoas mais próximas, os colegas e tenha uma resposta eficiente. Nós fazemos, nós preenchemos um questionário inicialmente, fazemos a ocorrência, preenchemos um questionário, tomamos um termo de declaração da última pessoa que teve contato, verificamos tudo, um histórico da vida dessa pessoa para que nós possamos traçar um perfil e ver se essa pessoa está passando por algum problema, se ela está se ausentando da sua casa por vontade própria ou se aconteceu alguma outra coisa. O desaparecimento de uma pessoa nunca é fácil, mas a esperança move as ações e alimenta o coração desse pai. Nós temos agora um caso em específico de Sori que nós fizemos e nós estamos divulgando e estamos aguardando o retorno da população. Neste primeiro semestre, os crimes de estupro contra crianças e adolescentes e mulheres adultas chegaram a 151 em Macapá. O levantamento da Delegacia de Crimes contra Mulher e da Delegacia de Repressão a Crimes contra Crianças e Adolescentes mostra uma média de 21 registros por mês, sendo dois casos a cada três dias. Sobre crianças e adolescentes, foram 90 casos, sendo 81 contra meninas e 9 contra meninos. Ainda relacionado a menores de 18 anos, a Polícia Civil detalhou que o mês mais violento foi março, com 18 ocorrências. No dia 9 de agosto, foi aprovado na proposta de emenda à Constituição, que pretende tornar mais punitiva as penas por estupro no Brasil. Com a medida, o agressor pode responder pelo delito a qualquer tempo após ele ter sido cometido. Atualmente, um estuprador pode ficar sem punição caso a denúncia demore a ser feita. A proposta foi aprovada em dois turnos no Senado e segue agora para duas votações na Câmara dos Deputados. Ainda sobre crimes com uso frequente das redes sociais, é importante esclarecer que quem compartilhar informações falsas na internet é crime. Um boato virtual pode causar graves consequências na vida dos envolvidos e no meio social. Ao navegar pelas redes sociais, nos deparamos com centenas de informações. Desde venda de produtos, a serviços de utilidade pública, a divulgação de eventos. Qualquer coisa vira notícia por aqui e rapidamente é compartilhada. O que pode ser perigoso, alerta esta delegada da Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos. Hoje, com o avanço da tecnologia, com o grande uso da internet pelas pessoas, as pessoas tendem a compartilhar tudo o que está ali nas mídias sociais. Então, isso acaba criando um boato virtual. Então, é importante que as pessoas verifiquem a veracidade do que elas estão compartilhando. Porque isso também poderá caracterizar uma conduta criminosa. Por exemplo, crimes contra a honra, casos de difamação, bem como calúnia. Ou então, casos de falsa comunicação de crime, em que você comunica um fato que você tem certeza que não é, que não aconteceu um fato criminoso. Isso sim pode gerar uma punição para você. Bem como também o crime de denunciação caluniosa, em que você tem conhecimento de que aquele fato é crime, mas você imputa uma pessoa que você sabe de maneira consciente que ela é inocente. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência do compartilhamento dessas informações nas mídias sociais. O compartilhamento indiscriminado foi o que ocorreu com esta postagem. Uma mulher relatou a tentativa de sequestro de sua filha. O caso, supostamente ocorrido em uma das principais avenidas de Belém, em plena luz do dia, chamou a atenção. Rapidamente, o alerta foi espalhado pelas redes sociais. O caso que deu origem a toda repercussão foi postado nas redes sociais no dia 7 de setembro. Em poucos minutos, foi compartilhado por milhares de pessoas, gerando pânico e terror em várias famílias paraenses. A polícia investigou a informação e emitiu uma nota tranquilizando as pessoas sobre o boato. Compartilhar informação falsa na internet também é crime. As condutas que são praticadas no meio virtual ou com o uso de tecnologias, de acordo com como ela é feita, ela pode se amoldar a alguns dos tipos previstos no Código Penal ou na legislação penal especial. Então, apesar de não existir uma lei de crimes cibernéticos, uma lei de crimes de combate a crimes tecnológicos, muitas condutas que são cometidas, elas se amoldam sim aos tipos penais previstos no Código Penal e na legislação penal especial. E agora vamos falar de meio ambiente. O estado do Acre registrou o acúmulo de 791 focos de calor até o dia 11 de agosto deste ano. As informações são do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e mostram que em 2017, houve uma redução de 29% no número de ocorrências, quando comparado ao mesmo período de 2016, que registrou 1.120 focos. O Acre aparece como o sétimo estado com maior número de incêndios. E ainda sobre clima, enquanto as regiões sul e sudeste oscilam com baixas temperaturas, na região norte o calor está acima do normal nas capitais. Mas, devido à concentração da quentura no asfalto, as altas temperaturas pioram a sensação térmica, principalmente para quem está nos coletivos. Está quente. A frase é uma das mais faladas pelo belenense neste mês de julho. E não é à toa. Belém vive o verão mais quente dos últimos 10 anos. Seu juvenal, que trabalha há 15 como cobrador, não se lembra de outro verão assim. Pode ser aguentado, é só para essa janela mesmo aqui, só o que pode pegar esse vento de fora. De outra maneira não existe. Está quente nas ruas, dentro de casa e está mais ainda dentro do ônibus. Principalmente se só tiver lugar disponível no lado que bate o sol. Horrível, na verdade, né? Eu moro na Nindeua, tendo que fazer esse trajeto todos os dias, de vir de lá para cá. E sempre esse horário é muito complicado, sol quente, muito quente, né? Às vezes, quando a gente está em pé, ainda piora a situação. O paraense, que é o paraense, tenta ver qual é o lado do sol para sentar, né? Não ficar no sol, mas quando não dá, às vezes, o ônibus também está lotado, fica em pé, tenta pegar uma sombra, mas é assim. A capital paraense, famosa pela chuva da tarde, não tem visto tanta chuva assim ultimamente. O fenômeno faz falta para quem espera um clima mais agradável. Porém, quando se está dentro do ônibus, é melhor nem chover. Quando chove, fica pior, né? Tem que fechar o coletivo e aí a gente fica praticamente dentro de um forno. Para quem depende do transporte público em Belém, o calor é inevitável. O jeito é criar mecanismos para aliviar a quintura. É difícil com esse calor de Belém, mas eu tento utilizar roupas mais confortáveis, também beber bastante água, né? Líquido. E treinar esse calor assim mesmo, né? Abrir a janela para circular um vento. Quando chove, fica mais complicado, né? Porque aqui na sociedade chove bastante, mas tentar se adaptar, às vezes, com papelzinho para se abanar no ônibus. Enfim, criar estratégia nesse calor. Tem que só aqui sentar, esperar o trajeto todo e ir rezando para o sol não bater na gente mais ainda. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para Salinópolis, município a cerca de 220 quilômetros de Belém, a meteorologia prevê uma quarta-feira abafada e com bastante nuvens. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima pode chegar a 30. Em Abaitetuba, também no nordeste do Pará, o sol deve predominar durante todo o dia. Algumas nuvens devem aparecer no céu, mas não devem provocar chuvas. A mínima prevista é de 24, com máxima de 35 graus. Em Tangará da Serra, no Mato Grosso, a previsão é de tempo abafado e muito calor. Mesmo com bastante nuvens no céu, não estão previstas chuvas. A temperatura varia entre 25 e 34 graus. A partir de hoje será cobrado um novo valor nas tarifas de ônibus que fazem linhas interdistritais, suburbana e intramunicipais em Santarém, no oeste do Pará. Os valores tiveram um acréscimo de 20% sobre a antiga tarifa. O reajuste também vale para o passe estudantil, sendo cobrado um terço do valor integral da passagem de cada linha. Um dos locais que vai ter o aumento é a Vila Balneária de Alter do Chão, que fica a aproximadamente 37 quilômetros de Santarém. Atualmente, antes era cobrada a tarifa de R$ 3,00 em passagens inteiras e R$ 1,00 no passe estudantil. Com um novo valor, a tarifa inteira passa a ser de R$ 3,60. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, número 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. Belém e localidades próximas deixarão de exibir o sinal analógico no dia 30 de maio de 2018. Alimentos terão mudanças na composição para reduzir a quantidade de sódio. O aplicativo mapeia pontos de vendas de açaí aqui em Belém e restos de alimentos podem virar biocombustíveis. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre o fim da TV analógica. Belém e localidades próximas deixarão de exibir o sinal analógico no dia 30 de maio de 2018. A partir desta data, só será utilizado o sinal digital com muito mais qualidade de som e imagem. Dona Socorro já está informada. Eu sei o seguinte, que daqui para maio já vai ser desligado. O desligamento do sinal analógico segue um cronograma definido pelo Ministério das Comunicações. Com mudança de tecnologia, o sinal analógico ficou obsoleto, ou seja, imperfeições de fantasma, duplicação de imagem, tudo isso, chuvisco, tudo isso fez com que se produzisse, estudasse um formato superior. Com isso, você conseguiu qualidade boa, você conseguiu interatividade e mobilidade, ou seja, você consegue assistir um sinal de TV digital no seu celular, no seu carro em deslocamento. Com o analógico não era impossível acontecer isso daí, um sinal estável. Diante dessa realidade, o jeito é se adequar, não é mesmo, Dona Socorro? Eu vou pretender comprar outra para mim. Eu posso também ligar para lá, para 147, porque eu sou o Bolsa Família, dá para conseguir. Além de Belém, outras 11 localidades do estado também devem se adequar para que o sinal da TV aberta seja exclusivamente digital. São elas, Ana Nindeua, Barca Arena, Benevides, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Marituba, Ponta de Pedras, Santa Bárbara do Pará, Santa Isabel e Santo Antônio do Tauá. Quem tem condições, compra uma TV nova, que fica atualizada, não precisa estar fazendo gambiarra. Quem não tem condições, pode aproveitar a antiga. É só comprar um conversor de TV digital que ele recebe e você pega o sinal desse conversor, que ele tem uma saída na loja, você mete no seu televisor e vai conseguir a qualidade do digital. Não vai ter a mesma qualidade, 100% de uma TV digital, mas vai ficar bem próxima. E não vai ter a variação, vai ser o sinal digital mesmo, só vai ser projetado numa televisão antiga. Belém está incluído no desligamento do dia 30 de maio de 2018. O agrômetro de Belém tem outras cidades periférias que são próximas a Belém, que faz parte da grande Belém. Cidades como Barca Arena, vai até Santa Isabel, é uma área pequena, não é muito grande, é Ponta de Pedras, tudo que circunda a cidade de Belém. No dia 30 de maio de 2018, as imagens em formato analógico deixarão de ser transmitidas em Belém. Quem não se adequar, chegar no dia de desligar, se não prorrogar nem um mês, nem dois meses, vai ter que tirar, é obrigatório tirar o sinal do ar. Não adianta não, porque eu não tenho sinal digital, não posso desligar, tem que desligar. Tem que dar o jeito de depois colocar o digital, se conseguir colocar, mas tem que fazer, tem que cumprir a lei. Como você vai saber se está recebendo a programação em sinal digital? É muito simples, se durante a programação aparecer um azinho no canto da sua televisão, isso significa que você está recebendo a programação em sinal analógico, ainda que a sua TV esteja em sinal digital. Mas se não aparecer nenhuma letra e a sua TV estiver com conteúdo em tela cheia, isso significa que sua programação está em sinal digital. Há cerca de seis anos, a TV Nazaré já transmite seu conteúdo local em sinal digital e no início do ano começou a transmitir em Full HD. O passo agora é modificar no satélite e nas retransmissoras da TV. Então, o que a rede faz? Ela gera a programação para as suas retransmissoras, dos interiores, das outras capitais. E como nós fazemos uma cobertura na Amazônia Legal, nós temos que distribuir para essas cidades que já estão no ar com as nossas retransmissoras. Mas para fazer esse sinal chegar em Full HD ou em digital, primeiro eu tenho que passar pelo satélite. Nós digitalizamos. Belém, transmissão Belém, local Belém, está totalmente digital. Tudo em Full HD. Satélite é a segunda etapa, juntamente com as retransmissoras dos interiores. Um agravante é que as emissoras dos interiores têm um prazo maior, é melhor, porque a gente tem um período melhor para fazer investimento, se programar. As emissoras dos interiores vão surgir por blocos. O governo vai para o ano de 2019, até 2018. O ano de 2019 vão ser essas cidades, aí vão desligar essas cidades, aí tem que desligar, não tem jeito. A Universidade do Estado do Amazonas está com inscrições abertas para o vestibular 2017, acesso 2018. São mais de 5 mil vagas ofertadas, incluindo 274 vagas destinadas a indígenas e 368 para pessoas com deficiências. As inscrições seguem até o dia 1º de setembro pelo portal da UEA na internet. A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal até o dia 18 de agosto. O cartão de confirmação estará disponível a partir do dia 2 de outubro. A indústria de alimentos vai fazer mudanças na composição dos produtos para reduzir a quantidade de sódio. A substância em grandes quantidades pode alterar e aumentar a pressão arterial e levar ao acidente vascular cerebral. No café da manhã, a macaxeira e a manteiga não levam nem um pouquinho de sal. O mesmo se repete nas outras refeições do dia. Há 5 anos tem sido assim. O aposentado Vitor Gomes retirou totalmente o sódio da alimentação. Eu tive um problema de uma hérnia umbilical e eu tive que fazer uma cirurgia apressada. E nesse momento foi detectado que eu estava com a pressão muito alta. E ela não baixava e eu precisava operar e não baixava, não baixava. E nós fomos trabalhando essa questão da pressão e foi passando um tempo. Mais tarde, num exame de rotina, pareceu que eu estava também já entrando num problema renal. Aí é que aumentou. Porque quando eu tive a pressão alta, diminuiu o sal. E quando eu tive o problema renal, aí é a proteinúria que aumenta. Você tem que diminuir a carne vermelha. Você tem que zerar o sal. E aí é que é o momento mais difícil na vida de uma pessoa que quer ter uma vida mais longa. O sódio é encontrado em boa parte dos alimentos. Seja adicionado no preparo da comida ou estando presente como conservantes em comidas industrializadas. Por isso, o Ministério da Saúde estabeleceu a meta de retirar 28,5 mil toneladas de sódio da alimentação do brasileiro até 2020. Esse cardiologista explica que o sódio é importante para o organismo. O problema é o excesso. O nosso organismo é constituído também de sódio. O sódio participa em uma série de reações químicas no próprio organismo. Ele mantém uma estrutura de membrana celular. Ele faz parte da transmissão dentro da membrana, para dentro da célula, para fora da célula, dos nossos potenciais de ação na contratura muscular, tanto esquelética como cardíaca. Então, o sódio é um eletrólito junto com potássio e outros muito importantes no próprio organismo. Então, o sódio não é um vilão. O vilão é ele em excesso quando ele é ingerido e principalmente naqueles indivíduos que têm uma predisposição já, ou que já são hipertensos também. A hipertensão afeta mais de 36 milhões de brasileiros. No mundo, ela mata mais de 7 milhões de pessoas por ano. Ela também é o principal fator de desenvolvimento de doenças cardíacas, que aqui no Brasil são responsáveis por pelo menos 30% dos óbitos. Todos estes números podem ser evitados com controle da doença e com prevenção. O consumo do sódio na hipertensão arterial, o consumo do sódio nos pacientes cardíacos, isso realmente você tem que ter uma certa redução. Você pode até levantar uma quantidade ideal. Qual seria o consumo ideal de sódio, o cloreto de sódio, o sódio da cozinha? A gente diria que um pacote de 1 quilo seria em torno, daria para uma família de 5 pessoas durante o mês. Isso daria mais ou menos em torno de 1 a 2 gramas de sódio por pessoa por dia. Não é fácil retirar o sal da alimentação. O seu Vitor conta que mesmo após 5 anos de restrição, a mente ainda sente falta do sal. Mas a abstinência é por uma causa maior. É uma luta constante para essa adaptação. Não é que eu esteja adaptado, não. É isso que eu digo para as pessoas. Ninguém vai se adaptar, se viver a vida toda ingerindo o sal. Ele vai se esforçar para não ingerir o sal, para ter uma vida mais ou menos. E vamos continuar a falar sobre saúde. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre os cuidados com a saúde do homem. Segundo o Ministério da Saúde, quase um terço da população masculina não costuma ir ao médico regularmente. E uma das principais consequências disso tem sido viver, em média, 7 anos a menos do que as mulheres. Larissa Cristina conversa com Carlos Soares Júnior, coordenador da saúde do homem da CESPA. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. É importante a gente falar para esses homens que eles vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo IBGE. E hoje, para a gente falar sobre esse assunto, alertar os homens para que cuidem mais da saúde. Aqui no estúdio com a gente, nós recebemos o Carlos Salles Júnior. Ele é coordenador da saúde do homem aqui no estado do Pará. Se você quiser participar da nossa entrevista, enviar alguma pergunta para a gente, mande para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. A gente responde para você. Carlos, para a gente iniciar, a gente pode começar falando justamente o porquê. Como é que os especialistas, os órgãos de saúde, vêem essa falta de cuidado com a saúde do homem? Olá. Na verdade, a gente vê com uma grande preocupação. E isso, quem fala para a gente, são os números. Hoje, além do homem viver 7 anos a menos do que a mulher, ele morre mais do que a mulher em todas as faixas etárias, exceto na faixa etária acima de 80 anos, justamente porque ele nem chega lá. Então, ele está morrendo antes. Então, a partir desse olhar, desses dados, gerou-se uma grande preocupação da gente querer trabalhar a questão da saúde do homem, mas trabalhar com a prevenção, para que esse homem viva mais, mas que ele viva mais com qualidade. E por isso, o governo do Estado, através da Secretaria de Comunicação e da Secretaria de Estado de Saúde Pública, estão promovendo, nesse mês de agosto, a questão da campanha de saúde do homem, que visa justamente trazer essa ideia para o homem de que cuidar da saúde também é uma coisa de homem. Porque, infelizmente, o homem procura muito pouco o serviço da atenção básica, o serviço preventivo. Acaba que a porta de entrada do homem nos serviços é urgência e emergência. Quando a dor aperta, quando ele não aguenta mais, então ele vai procurar o serviço de saúde. E muitas vezes, quando ele procura, a doença já está instalada, já é de difícil tratamento e a resolução é menor. O que se percebe? É uma questão cultural do homem, quer dizer, ser o mais forte, ele não sente dor, por isso ele não precisa cuidar da saúde? Isso. A gente tem fatores socioculturais, mas a gente também tem fatores institucionais, que são do próprio serviço de saúde. Mas, assim, a gente passa muito aquela ideia do homem super-herói, do homem sexo forte, que o homem não adoece. E, na verdade, pelos dados que eu acabei de falar para vocês, o sexo frágil é o homem, sim, é ele que morre mais. Principalmente na faixa etária de 20 a 30 anos, onde ele morre por violência, acidente de trânsito. É aquela coisa, o homem é criado para ocupar o espaço público, ele é criado para se expor a riscos. Enquanto a mulher, desde cedo, ela aprende que ela tem que se cuidar, que, teoricamente, ela é frágil, então ela tem que ter um cuidado maior com ela mesma. E isso reflete, automaticamente, nesses dados que eu acabei de falar para vocês. A gente vê o homem se expondo mais, a gente vê o homem morrer mais. O homem morre mais do que a mulher. Como pedestre, como motociclista, como motorista, em qualquer das situações relacionadas a causas externas, suicídio, afogamento, envenenamento, o homem morre mais. Por quê? Porque, culturalmente, ele foi criado para se expor mais a riscos. Agora, em contrapartida, quando você fala dos serviços de saúde, a gente também percebe essa exposição maior das campanhas para as mulheres. Por exemplo, contra o câncer de mama, para que as mulheres possam fazer mamografia. O câncer relacionado às adolescentes, quando a gente fala para que se vacinem contra o HPV, quer dizer, se intensifica esse cuidado para a saúde da mulher e não do homem. Como eu falei para vocês, eram dois fatores. Tem o sociocultural e o institucional. Justamente essa questão que você levantou agora é relacionado às instituições de saúde. A gente focou muito na mulher, na criança, no idoso. Então, as unidades estão preparadas para atender a criança, a mulher e o idoso. Mas elas não estavam tão preparadas para atender o homem. Por isso que o governo do Estado, através da coordenação de saúde do homem, faz qualificações em todas as regiões de saúde do Estado. Justamente para a gente tentar melhorar a qualidade desse atendimento para o homem, nos serviços de saúde. E a gente já vem quebrando alguns paradigmas. Por exemplo, se vocês puderem ver folders de campanhas de pré-natal, de prevenção de sífilis de antigamente, a gente sempre tinha aquele binômio. A criança e a mãe. A criança e a mãe. Falava de pré-natal, pré-natal da mãe com a criança. E, na verdade, a gente já conseguiu mudar um pouco isso. A gente conseguiu incluir o pai nesse processo. A gente tem uma maternidade, a Carmela Dutra, no Rio de Janeiro, que eles mudaram o logotipo da maternidade para poder incluir o pai no logotipo. Por quê? Porque, na verdade, o pré-natal é dos três. É do pai, é da mãe e da criança. Então, a gente já começa a quebrar paradigmas dentro dessa questão da saúde do homem. A amostra também dessas mudanças é a própria vacina do HPV, que agora também é direcionada aos meninos. Sim. Assim como a vacina e outros serviços, a gente direciona para o homem, porque muitas vezes a gente se preocupava tanto com a mulher, a mulher tem que tomar a vacina porque ela tem que se prevenir. E a gente esquecia que, para ela adquirir a infecção, quem é que passava? Justamente o homem. Então, a prevenção tem que ser feita no homem também. Tanto para protegê-lo, assim como para proteger a própria mulher. Olha, por exemplo, o pré-natal do parceiro. O homem também faz o teste de sífilis, de HIV. Por quê? Quem é que transmite sífilis para a mulher durante o pré-natal? É o próprio homem. Então, a gente tem que trabalhar o homem nesse processo também. O poder público esqueceu muito desse homem durante um período e agora a gente está resgatando isso. E existe um foco, por exemplo, o homem trabalhador, o homem que está em tal local, para que essa campanha atinja? É. Na verdade, a gente trabalha muito os locais onde a gente tem aglomerado de homens. Por exemplo, os canteiros de obras. A gente tem grande parceria com as construtoras, onde a gente leva essas informações, faz ações de saúde nos canteiros de obras. Nós já fizemos ações em estádio de futebol. Então, onde tiver homens, a coordenação está lá para tentar levar essas informações e qualificar esse cuidado para ele. E a gente também pode falar do papel da família. A mulher também incentivar esse homem a buscar o serviço de saúde. Sim, isso aí é importantíssimo também. A informação da campanha em si, ela não é só para o homem. Claro que é o nosso objetivo principal. Mas para a mulher também, porque a mulher tem homens na vida dela. Ela tem filho, ela tem marido, ela tem pai. A gente tem uma brincadeira que o pessoal fala que não deixa de ser verdade. Que o homem vai no serviço de saúde quando criança porque a mãe leva, quando adulto porque a esposa leva e quando idoso porque a filha leva. E a gente, é importante ela levar sim, mas a gente quer mudar isso para que o homem assume esse cuidado. Em vez dela ter que levar, o homem que diga assim, eu quero ir. E ele vai. Seja na companhia da esposa, da mãe ou seja de quem for. Mas a gente quer mudar essa realidade do homem ser arrastado para o serviço. Mas enquanto essa realidade não muda, sim, a gente necessita que a mulher, ela também ajude nesse papel de estar levando esse homem para o serviço de saúde. A mulher já tem aquela cultura, por exemplo, de anualmente fazer os preventivos contra principalmente câncer de mama, câncer de colo do útero. O homem, ele chega ao ponto de atingir esses preventivos, doenças que são mais focadas, que podem atingir o homem em determinadas idades? Na verdade, como o homem procura pouco serviço de saúde, geralmente ele procura mais quando dói. Mas o ideal é que o homem fizesse minimamente uma avaliação anual com verificação de pressão, para ele descobrir se ele é pertenso, tem pressão alta, uma verificação de diabetes, porque para quem não sabe, metade dos diabéticos desse país, eles não têm nem ideia de que são diabéticos, pelo simples fato de que eles nunca verificaram uma glicemia, que verifique em qualquer unidade de saúde. Colesterol, o homem tem que avaliar a questão dos colesterol pela questão do infarto. Então, atualizar cartão de vacina, tudo isso faz na unidade de saúde. Então, minimamente, a gente espera que uma vez por ano o homem compareça esse serviço para fazer esse check-up geral. Não é ir com o especialista, ah, eu vou com o cardiologista, vou com o cardiologista. É com o clínico, com o clínico lá da unidade de saúde. Quem tem plano de saúde, com o clínico do plano de saúde. Para ele dar esse olhar mais integral, olhar o homem como um todo, não olhar um lado específico desse homem. Olhar para o coração, ou então querer olhar para a próstata, mas olhar para ele como um todo. É lógico que ele, identificando alguma alteração, ele vai fazer os devidos encaminhamentos para os especialistas. Tá certo. E quem quiser mais informações, saber um pouco mais sobre essa saúde do homem, como cuidar, onde cuidar, sobre o que cuidar. É, como esse mês nós estamos nessa campanha de saúde do homem, na página do governo do estado, no www.pa.gov.br barra saúde do homem tudo junto. Então, lá a gente tem uma página dedicada só à saúde do homem com informações, tem outros contatos, outros e-mails que vocês podem, se se interessarem, entrar em contato para a gente dar uma resposta para vocês. Tá certo. A gente agradece a tua presença aqui, Carlos, e todos os seus esclarecimentos. Se você gostou dessa entrevista, ficou com alguma dúvida, quiser participar com a gente, você pode enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, Carlos. E ainda sobre a saúde, gestantes podem ser acompanhadas pelo pai da criança ou pelo parceiro durante todo o período do trabalho de parto, ao longo do parto e também após o procedimento em todas as instituições do SUS, segundo a lei do acompanhante. O Ministério da Saúde indica que a participação do pai durante o parto garante um melhor atendimento para a parceira. A lei do acompanhante é válida tanto para parto normal quanto para a cesariana e a presença do acompanhante não pode ser impedida pelo hospital, pelos médicos, enfermeiros ou por qualquer outro membro da equipe. O acompanhamento também traz benefícios como alívio da dor, menor duração do trabalho de parto e diminuição da taxa de depressão pós-parto, além do reforço dos laços afetivos da família. Facilitar o processo de compra do açaí com garantia de qualidade para o consumidor. É esse o objetivo do aplicativo Açaí Pai D'Égua, que mapeia os pontos de venda do produto e oferece uma comodidade maior ao consumidor. Que o paraense ama açaí, isso todo mundo sabe. Agora o que nem todos sabem é quais pontos de venda têm o selo de qualidade da vigilância sanitária. Um aplicativo para smartphones ajuda a descobrir. Inicialmente o aplicativo surgiu a partir do momento que nós identificamos que havia a necessidade das pessoas saberem onde estavam os pontos de açaí de acordo com as normas da vigilância sanitária. Então nós identificamos que havia esse problema, as pessoas não sabiam onde encontrar esses estabelecimentos. Então nós vemos uma forma de atrelar, unir a tecnologia com as informações que já existiam, que eram as informações onde estavam os pontos de venda de açaí. Então a partir do momento que a Prefeitura de Belém disponibilizou uma lista com os pontos que tinham o selo de qualidade de açaí bom, nós criamos o aplicativo Açaí Pai D'Égua, que mostra para os usuários quais pontos de açaí mais próximos da sua localização possuem este selo de qualidade. A ferramenta começou a ser desenvolvida em sala de aula. Iniciativa de estudantes do curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal Rural da Amazônia. Após a graduação, o trabalho continuou em formato de startup, abrigada no Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Uma startup, obrigatoriamente, precisa ser escalável. Escalável é você poder pegar o mesmo modelo de negócio e instalar em outras cidades e até mesmo em outros países. Então a maioria é de base tecnológica e necessariamente precisa estar no estado inicial de uma empresa. Ela não pode estar no estado mais avançado, que aí ela já passa a ser uma empresa. O ponto de açaí do Nielson é um dos cadastrados no aplicativo. O estabelecimento também tem parceria com a startup, oferecendo serviços de entrega mediado através do Açaí Pai D'Égua. Estamos há mais ou menos um mês, um mês e meio, e a receptividade tem sido muito grande. As pessoas estão pedindo o açaí e as vendas, elas, consequentemente, acabam aumentando. Em Belém, existem mais de 180 pontos com esse selo aqui, ó, Açaí Bom, que significa que o produto comercializado cumpre com as boas práticas de manipulação e também com as normas da Vigilância Sanitária. Com o aplicativo Açaí Pai D'Égua, fica mais fácil localizar estes pontos. Para os consumidores, saber que o açaí tem selos de qualidade faz a diferença. É importante sempre observar essa questão das normas, né, da prática, ver se está sendo obedecido, né, todas essas normas, a questão da vestimenta, dos funcionários, sujeitos e tal, para ver se o fruto está de acordo com as normas, para a gente poder consumir, né, para ver se consumir com saúde. O aplicativo está disponível para sistema Android e está estabelecendo novas parcerias. A ideia é que mais consumidores possam receber o açaí sem sair de casa. Você faz o pedido pelo aplicativo e nós fazemos esse link entre o usuário e o ponto de açaí, da preferência do usuário, e a pessoa recebe o açaí na sua casa sem ela precisar ligar ou se deslocar até o local. É uma inovação dentro de um mercado bem clássico, né, no nosso estado. Pode receber em casa ou comprar diretamente no ponto. O que não pode é faltar na mesa um dos pratos mais tradicionais do cardápio paraense. Ah, é bom pela comunidade, né, tu tá, às vezes, não tem tempo de vir comprar, já vê o aplicativo, já manda buscar. Aí é mais rápido para a gente poder tomar em casa, não ter que ficar saindo para ir buscar o açaí. Como bom paraense, né, não deixar com aquele belho peixinho frito, né, e aí o peixinho frito sempre vai bem. O Sindicato dos Postos de Combustíveis do Acre anunciou que o baixo nível do Rio Madeira, em Rondônia, pode causar a redução no estoque de combustível nos postos do estado acreano. Os níveis do Rio Madeira afetam o Acre, porque o manancial corta a BR-364, única via terrestre que liga o estado ao restante do país. Neste sábado, o rio chegou à cota de 9,72 metros, 20 centímetros abaixo do registrado na última sexta. O baixo nível dificulta o tráfego das balsas, que fazem a travessia dos veículos até o Acre, causando filas de carretas que aguardam. À vez, a espera chega a aproximadamente 24 horas. E na nossa última reportagem de hoje, vamos falar sobre biocombustíveis. Quem imaginaria que os restos de uma refeição poderia gerar combustível? Professores e doutores da Universidade Federal do Pará descobriram que a gordura dos alimentos, bem como o lodo do esgoto, geram diesel, querosene e gasolina. São chamados biocombustíveis. A matéria-prima da pesquisa é desperdiçada todos os dias. Foram quatro anos de estudo até o professor doutor Hélio Almeida descobrir que o óleo e a gordura despejada dos alimentos viram combustível. Nós pegamos essa gordura, que se for lançada no meio ambiente vai trazer contaminação ambiental, e tratamos ela e depois foi feito uma série de processos físicos e químicos que resultou na produção de biocombustíveis, entre eles bioquerosene, biogasolina e diesel verde. A pesquisa começou no restaurante da Universidade, que produz 6 mil refeições diariamente. A gordura e o óleo despejado da produção foi enviada ao laboratório. Com uma luz especial é possível identificar a quantidade de coliformes fecais encontrados no resíduo, além de perigoso ao homem, altamente nocivo ao meio ambiente. Esse material, se ele for lançado de forma inadequada no meio ambiente, ele vai causar sérios problemas ambientais, vai causar mortandade de peixes. Se ele for lançado nas redes de esgoto, vai causar entupimento, problemas operacionais. E aí o que foi que a gente fez? A gente pegou esse material e produziu o biocombustível de forma a tratá-lo e também produzir algo que seja sustentável, porque nós sabemos que as fontes de petróleo são esgotáveis. Essa biomassa não, ela vende uma energia, ela produz uma energia renovável. No laboratório, o óleo e a gordura passam por quatro processos para gerar o biocombustível. A gasolina, o querosene e o diesel produzidos possuem 80% de semelhança aos combustíveis fósseis derivados de petróleo. Com o teste do biocombustível, em parceria com a engenharia mecânica, a ideia é que futuramente esse biocombustível seja utilizado na frota da própria universidade. Depois, também expandir o uso dele para que futuramente chegue à escala comercial. Com o resultado da pesquisa dos dejetos de gordura, os professores estudam outras formas de produzir combustível. A professora Lia descobriu que o lodo do esgoto, quando processado, também gera querosene, diesel e gasolina, mas principalmente um carvão que pode ser utilizado no tratamento do solo degradado. A intenção é utilizar esse carvão como um biosólido para recuperar solos degradados e estudar suas características como um material também adissorvente. É um material que faz remoção de poluentes e algumas águas residuárias, não só água residuária do esgoto, mas como águas residuárias também industriais, de processos químicos industriais. Então, esse carvão, ele pode não só recuperar o solo, mas também usar como meio filtrante. Até o caroço de açaí virou matéria-prima para os pesquisadores. Porque o caroço de açaí está aí nas esquinas das nossas ruas, está nos lixões, em terrenos que às vezes nem são lixões, mas as pessoas despejam esse passivo ambiental. E tem essa grande problemática no âmbito ambiental, que é a poluição no meio ambiente por esse rejeito de caroço de açaí em excesso no meio ambiente. As pesquisas são financiadas pelas centrais elétricas brasileiras através do doutorado em engenharia de recursos naturais. Com o êxito dos resultados, a universidade já pensa em patentear os estudos. O objetivo básico dessa pesquisa é produzir biocombustíveis semelhantes aos combustíveis produzidos a partir do petróleo, dentro das especificações da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo. Então, há uma perspectiva de patenteamento enorme desses processos no futuro. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Você pode ligar para o 4006-9211. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!